Fala rapaziada beleza Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou tá explicando a atualização que vai tá chegando aí no dia 3 quinta-feira aí eu vou tá postando logo cedo aí no dia mas eu vou tentar explicar o que que vai vir tentar dar minha opinião sobre o que que vale a pena o que que não vale mas como é uma opinião né vai de cada um entender e ver o que que acha que vai compensar tá gastando ou não eu vou tentar passar também o que que eu vou tá investindo aí o que que eu não vou tá investindo vou tá passando bem longe mas antes disso mano vocês viram que vai ter uma atualização de sistema mas um negocinho bem bobinho bem simples eu vou tentar explicar para vocês como que ele funciona a oásis não explicou muito bem o que que vai tá vindo aqui nesse ranking heróico né mas eu fui atrás lá para saber o que que é o que que significa esse ranking heróico e eu descobri que aquele sistema lá que quando alguém passa tal andar e completa um certo requerimento que ele pede ele reduz reduzir a dificuldade daquele andar entendeu então são alguns andares só que você pode reduzir a dificuldade não são todos então é o andar 125 é o andar 130 o 135 e o 140 são as andares que os jogadores aí que já passaram que são mais forte vão conseguir tá passando de novo vão poder tá passando de novo né e vai ter um certo requerimento nesse andar para um uma certa quantidade de jogadores é cumprirem né para estar reduzindo a dificuldade dele para ajudar aqui não tá conseguindo passar no server pode passar entendeu então meio que os jogadores mais forte do server aí vão poder tá ajudando os jogadores mais fracos a passar desses andares do teste noob quem sabe conseguir chegar no andar 140 e tranquilo então é para isso que serve o ranking heróico aí lá se não me engano vai mostrar os jogadores que passaram aquele andar e que cumpriram esse requerimento então lá contribuindo né para reduzir a força dele bom então vamos começar atualização aqui já expliquei como funciona o ranking heróico é atualização atualização de sistema aqui atualização de eventos é a carteira nessa carteira aqui que é muito boa eu gosto muito de investir nela eu sempre invisto em todas as carteirinhas mas eu recomendo você investir na carteira só se você já tiver aquele aquele plano mensal né do jogo onde você pega 50 cupons por dia eu recomendo você pegar a carteira só se você já tiver aquele plano mensal eu como já expliquei no meu vídeo anterior que teve carteira do naruto a carteira compensa mais para jogadores que já tem aquele aquele aquela carteira mensal e que é um a um cupom a mais tá ligado então se você quer um cupom a mais aí fora aqueles 50 fora tua medalha Jounin eu recomendo tá investindo nas carteira mas se você não tiver pega o pacote mensal lá pega o a carteira mensal que ela compensa bem mais do que você pegar uma dessas avulsa aqui e se vai pagar bem mais caro aqui mano é quer ver o segundo evento aqui a mobilização geral né é o evento aí que a gente tira a poeira das contas fake para poder passar missão e fazer missão uma missão bem mais fácil é bem foda ficar correndo atrás de missão aí pedindo para galera é mendigando missão então eu recomendo ter uma conta fake aí engatilhada se não me engano a nível 40 a conta precisa ter ou é nível 30 você já consegue é nível 30 lá então nível 30 você já consegue tá fazendo essas missão e tá passando para sua conta principal então eu recomendo você ter uma conta fake aí para você já tá fazendo isso é bem mais prático entendeu e na hora da troca aqui mano eu recomendo vocês a investir no que você tá necessitando mano eu como eu tô precisando pegar ninja naquele baú novo eu vou pegar o o selamento aqui que vai ser o principal que eu vou tá pegando então eu vou de selamento mas aí vai da necessidade de vocês eu sinceramente não acredito que os ninjas aqui estejam compensando mesmo ao menos que falte pouco fragmento para você pegar eles entendeu mas o selamento aqui é o essencial nessa hora para você tá investindo no baú novo aí ou tá juntando para um próximo baú né quem sabe eu saia um baú jinshu de que dois aí então é bom tá bem preparado para não ser pego desprevenido todo né igual muita gente foi e na mobilização geral eu recomendo você tá pegando missão de amigo mano não faz missão que você pega e já cumpre ele não porque se você faz missão de amigo você além de ganhar um pacote a mais fora os pontos aí você vai tá ganhando bem mais ponto entendeu do que você só pegar os pontinhos para trocar na loja aqui não ganhar nenhum pacote a mais então o pacote que você ganha na hora que você faz missão de amigo compensa bem mais fora os pontos que você já ganha por cumprir missão do amigo e é o próximo evento aqui o refino limitado né aquela bênção que o pessoal depois da roleta sempre espera para poder tá upando refino é o melhor evento para galera que tá precisando para refino aí então se você tiver bastante refino guardado aqui é o canal mano para você poder tá gastando para poder tá upando uns dois refino aí quem sabe até uns três refino de algum ninja seu então é o melhor vento mano você pegar naquela roleta bastante refino e chegar aqui investir tudo nela e o próximo evento aí ó produtos limitados na loja isso daqui que é é uma faca de de dois gumes mano você pode dar se dá muito bem aqui e cá tá refino médio e refino avançado se não me engano aqui não fala que vem 10 mas vem bem mais pode chegar a vir até 13 se não me engano já peguei 13 teve gente que pegou menos mas eu já cheguei até pegar 13 refino aqui mas eu não acho que compensa não mano a menos que você tenha sorte aí pegue algum ninja limitado fora os refino mas eu prefiro pegar refino em roleta tá ligado então esses evento aqui de caixinha que é é mais para galera que tá querendo inteirar um refino faltou algum sei lá faltou tipo 50 refino até menos para poder upar aí na bênção então é um dá para interar aqui mas eu não recomendo se basear em refino só aqui nesses pacotinho porque eu acho que eles são muito caro eu acho que a roleta você tem chance de pegar alguns prêmio adicional melhor aí foda que igual a gente viu a roleta passada não veio aquele naruto nem fudendo né mano a magatama piorou aquela magatama nem tirei né ela o naruto nem vi cor de naruto mano nem eu não vi ninguém pegando naruto então tá bem zoada a roleta essa última roleta que veio aí veio bem zicada o hate tava lá embaixo é o próximo evento aqui é o incentivo de recrutamento né a galera que tem bastante pergaminho de selamento aí vai poder tá trocando aqui no nos baús que eles sugerem que você troque então você não pode trocar em qualquer baú se você que for abrir jinshuri que não vai dar certo se você abrir no edu tem sei também não dá certo então é até o baú dos caguei e você vai tá pegando uma compensação se você tá gastando certa quantidade de selamento mano o foda que a compensação é bem bosta então tipo é é mais para galera que tem tem bastante é selamento aí mas mesmo a galera que tem bastante ó se for ver gastar 300 para pegar 30 só no prêmio máximo mano eu acho muito muito zoado bem pouco retorno entendeu então não compensa você ficar juntando para esse tipo de evento e eu só tivesse ela vou usar em qualquer qualquer evento que tiver tendo aí eu acho que eles tem que melhorar muito a premiação desses eventos aqui ainda para poder estar compensando você fazer igual a gente faz com a benção de refino que a gente guarda bastante para poder usar aqui entendeu então acho que o prêmiozinho é bem bosta para para o retorno de do prêmio aqui mano é o próximo evento aqui compensação de consumo diário mano esse aqui é para cacher né feio a galera que recarregar aí o pessoal que você for comprar carteira aí vai poder tá resgatando esse daqui diariamente né mas como é é é um consumo diário então você vai ter que gastar todo dia tanto é uma certa quantidade de lingote para estar resgatando os prêmios e os prêmios pelo que eu vi aqui é o pacotinho de missão e cupom mano o pacote de missão na verdade é aquele pacote que a gente vai pegar na mobilização tá ligado então eles estão dando um pacote aqui no primeiro prêmio de 100 lingotes que você gaste então você ganha 20 cupom sem 100k de rios e um pacote de missão daquela mobilização acredito então é uma premia legal para quem vai gastar 100 ligotes é bem tranquilo entendeu você gastar 100 ligotes por dia aí para poder ganhar 20 cupom ou até 300 lingotes para ganhar 60 eu acho que tá tá justo entendeu não vou falar que tá ruim eu se eu for gastar 300 lingotes por dia aí eu vou ter uma vou saber que tem uma premiação legalzinha em retorno de cupom em retorno de pacote de missão quem sabe eu consigo alguma coisa interessante mas aí vai no que você vai gastar no evento tá ligado eu vi que tem um eventinho legal de gastar essa bagulho de amuleto que a gente já vai chegar nele esse quebra-cabeça aqui né mano quebra-cabeça do meu pau aqui ninguém usa essa merda ninguém inicia isso para poder montar quebra-cabeça a premiação é bem bosta ou eu tô ligado aqui lá no chinês lá nos servidores mais atualizado mais avançado que o nosso bem a cupom nesse difícil se não me engano normal ganhar polimento os bagulho então para gente aqui isso daqui a gente pula tá ligando é mais para galera que tá começando no outro jogo também aí não tem não tem magatama mas o pessoal mais avançado acaba até esquecendo disso aqui porque é bem zoado a premiação mano é um negócio bem chato de fazer então isso daqui eu pulo mano fãs ou divertida aí eu tô fora mas você quiser fazer aí mano é prêmio de graça né mano mas eu acho zoado a premiação eu prefiro nem fazer para não computar lá que o pessoal tava fazendo e tá gostando tá ligado o próximo evento aqui recarga acumulada né mano outro evento para cash aí o pessoal que for fazer recarga aí conforme ele for fazendo recarga ele vai acumulando prêmios que vai para ele poder tá resgatando tem umas premiaçãozinha legalzinho eu gostei da premiação até eu que sou costumo recarregar daqui a pouco né mano para mim eu sempre vejo até 2k 1k assim é o máximo que eu chego eu não passo disso eu acho que é muita coisa né Às vezes eu acabo passando né quando é uma roleta e tal mas quando não é roleta quando é uns eventos assim mas tabajara eu não vou tão longe e a premiação a premiação até que legalzinho aqui você for ver 500 lingotes aqui esse negócio é zoado mano 50 cupom é até para enfiar na bunda tá ligado mas quer ver ó a de 1k que é legalzinho a de 2k então já que o pessoal vai ter que recarregar se for pegar uma carteira tentar fazer até 2k no mínimo aqui você pode poder pegar pegamento selamento pegar magatama de nível 4 então acho que ainda tá valendo entendeu mas por causa que vai já vai fazer a recarga da carteira mas além disso mano de 5k é até que é legalzinho né que vem daí esse fragmento do Hokage e tal mas refino médio é foda né mano o cara que gasta 5k não tá mais usando refino médio então 5k é meio zoado você gastar no evento desse esse tesouro da sorte é um evento novo que chegou eu achei interessante até descobrir que você tem que comprar na loja aquele pacote de amuleto então pode ser muito bom pode ser muito ruim porque dependendo da premiação que cair aqui vai ser bem zoado né você gastar aí na loja um pacote de amuleto aquele que vem um só né de cada mas aí você vai roda o bagulho tá 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 roda cai 20k de moeda mano aí é para enfiar na bunda para se fuder mesmo eu acho que se tivesse uns premiozinho mais legal eu tava vendo do na tem fragmento de deva mano tem fragmento de minato então imagina vem fragmento de de deva um que seja mano a galera que tá falando de três aí não sei quanto que tá faltando para galera aí pegar o deva se viesse um deva que seria o canal do na veio deva então é foda né mano você rodar essa porra aqui você gastar o pacotinho de amuleto e cair moedinha cair um polimento cair nesse nesse presentinho que você não sabe nem o que que pode vir dentro mano famoso pacotinho irineu aí você não sabe o que vem nem eu então é foda né mano mas então é isso mas aqui são os eventos eu talvez fique com a carteira só eu vou na humilda mesmo vou pegar só as carteira tentar juntar cupom aí para ver o que que vem no próximo evento e aquele bagulho de consumo de lingote a diário mano se eu for fazer aquilo vai ser mais para poder pegar o primeiro o primeiro premiozinho né o de 300 lá ou de 100 vai depender do meu do meu estado atual ali no momento mas não é para gastar hard nesse evento nesse evento aqui é bem tranquilo e esse daqui é meio zoado mano você que é meio bait bastante se você pegar os eventos é uns premiozinho bosta aqui é vacilo né porque você já vai estar gastando com pacote de amuleto bom então é foda mano mas é isso espero que você tenha gostado do vídeo aí mas aí foi minha opinião sobre o evento que tá entrando e vamos ver né que que vai acontecer aí como vai ser o rei desses eventos dessa sua letinha aqui eu acredito que vai vir mais evento no durante o decorrer da semana então fica ligado você que gosta de gastar muito aí mano segura a carteira aí aí que eu acho que vai rolar baitzinho da oásis vai rolar trap deles aí de botar evento bom no meio da semana depois que a galera já gastou já fez recarga então fica ligado mano não sai gastando a torta direita aí não espera um pouquinho entendeu ver o que que vai vir no decorrer da semana aí aí você faz o seu recarga alta aí beleza então espero que eu tenha ajudado aí espero que eu tenha dado uma opinião aí que vocês usem como base na hora de gastar aí até o próximo vídeo mano valeu por tudo e até e até mais aí